Cinco habitantes do sul-codecairui do município de Manatuto decidiram receber a vacina apesar de sofrer algumas doenças. São 67% da população do sul-codecairui do município de Manatuto receberam a vacina. O chefe do sul-codecairui, Roberto Jiménez, disse que cinco pessoas na zona, incluindo líder local, sofreram de um AVC, diabetes, entre outras doenças, mas estas decidiram tomar a vacina. Adentou ainda que estas sentiram-se normal após a inoculação. Andrés Jiménez sofreu também de um AVC durante cinco anos, mas decidiu receber a vacina para proteger-se do vírus. Pede a toda a população que participe no programa de vacinação para prevenir o contágio da covid-19. Em todo o território, foram administradas 60,7% da população com primeira dose e 37,5% com segunda dose. João Aníbal Fortunato Martins, RTTL João Aníbal Fortunato Martins, RTTL